não há o que temer, se você é uma pessoa voltada para Deus, se você é uma pessoa que busca a Deus, se você é uma pessoa que crê em Deus, verdadeiramente não há o que temer, porque você está sendo guardado, você está sendo protegido pelo Deus Todo-Poderoso e não há o que temer, não há o que temer porque Deus, Deus ele é contigo, ele usa num texto de Isaías dizendo, eu Senhor, o teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo não temas, porque eu sou contigo, não temas, porque eu te ajudo, existem situações que você não vai conseguir avançar sozinho, existem situações que você não vai conseguir superar sozinho, existem situações que você vai olhar e vai ver a impossibilidade, você vai se achar tão incapaz diante da situação, que é nesse momento que você tem que lembrar que Deus, ele está contigo, você tem que ter essa fé de que ele vai te ajudar diante dessa situação, não há o que temer, você está guardado, você está protegido sob a destra do Todo-Poderoso Deus de Israel, do Todo-Poderoso Deus Altíssimo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, ou seja, a sombra de Deus, você vai descansar em segurança, os seus inimigos não vão triunfar diante de ti, os seus inimigos, tu falarás com eles, as portas, porque você não vai temer, você não vai temer os seus inimigos, porque você tem a certeza de aquele que está contigo é maior, é mais poderoso do que aquele que se levantou contra, do que aquele que se levantou para impedir, do que aquele que se levantou para te destruir, dirá do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, ou seja, você tem a quem recorrer, você tem a quem você refugiar, nos momentos difíceis, nas horas difíceis, você tem um Deus a quem você vai recorrer, ele sempre será o seu refúgio, você não pode deixar a tristeza te dominar, você não pode deixar o medo te dominar, lembra-te, você tem a quem recorrer, você tem a quem recorrer, você tem um refúgio, e você pode recorrer a ele, você pode recorrer a ele, a qualquer momento você pode recorrer a ele, então, não deixe o problema se agravar, não deixe a dor aumentar, não deixe que essa situação complique mais, você não precisa passar pelo que você está passando mais, você tem a quem recorrer, você tem a quem recorrer, você tem a quem recorrer, e ele está disposto a atender o teu clamor, a atender as suas orações, dirá do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, a sua confiança está em Deus, a sua confiança não está naquilo que você tem de material, a sua confiança está no Deus de Israel, a sua confiança está no Deus vivo, único e verdadeiro, e isso é o suficiente para te fazer vencer, para te fazer prosperar, para trazer a salvação, o reino de Deus, você não precisa temer a situação, Davi não temer o gigante Golias, porque a sua confiança estava em Deus, e quando a confiança está em Deus, não há situação que venha te colocar medo, não há circunstâncias que possa te abalar, porque os que confiam, os que confiam no Senhor, no Deus de Israel, não se abalam, mas permanece para sempre, ou seja, não existe situação para te destruir, não existe nada para te abalar, porque você sabe, que alguém muito maior, muito mais poderoso, está do teu lado, é como a criança nos braços do Pai, ela fica em segurança, guardada, assim, são os que confiam no Senhor, são os que têm uma vida voltada para o Senhor, ela descansa em paz, não há o que temer, porque se sentir fome, o Senhor traz o alimento, se sentir sede, ele é capaz de fazer água jorrada à rocha, para saciar a tua sede, esse é o Deus de Israel, esse é o Deus Todo-Poderoso, esse é o Deus que habita no terceiro céu, está sentado no teu trono, olhando por você, te protegendo sobre a sua sombra, porque ele, ele te livrará do laço do passarinheiro, e da perte perniciosa, o inimigo pode até causar ciladas, o inimigo pode até preparar armadilhas, porque ele só sabe fazer isso, preparar ciladas, armadilhas, a missão dele, é matar, roubar, e destruir, ele não sabe fazer outra coisa, não se matar, roubar, e destruir, mas Jesus, ele veio para trazer vida, e vida com a mudança, Jesus é o oposto, e é ele que nos guarda, é ele que nos livra, do laço, das armadilhas, das ciladas do adversário, dos planos diabólicos, de destruição, a qual ele prepara contra famílias, contra os planos, projetos, é ele, Jesus Cristo, que nos livra, dos laços, da perte, ele te cobre, com as suas penas, e debaixo, das tuas asas, estarás seguro, a sua verdade, será o teu escudo, e a tua defesa, a verdade de quem, a minha, a sua, não, a verdade de Deus, a palavra de Deus, ela é o teu escudo, ela é a tua defesa, ela é o teu bloqueio, e eu posso te provar, isso dentro da palavra, dentro da Bíblia, quando o diabo, foi ter com Jesus, foi tentar a Jesus, lá no deserto, ele pegou uma pedra, viu que Jesus, sentia fome, ele pegou uma pedra, e diz, se tu és o filho de Deus, ordena, que essas pedras, se transformem em pães, e Jesus usou a palavra, como defesa, Jesus usou a palavra, e diz, pois está escrito, nem só de pão, viverás o homem, mas de toda a palavra, que procede da boca de Deus, e como o diabo, é sempre astuto, ele levou Jesus, a uma parte alta, a um pináculo, do templo, e disse, atire-te daqui abaixo, pois está escrito, ele dará ordem aos teus anjos, para te guardar, para que não tropece com o pé, em pedra alguma, usou a própria palavra, porque o diabo, também conhece a palavra, só que ele usou, para o seu benefício, contra, os projetos de Deus, ele distorceu, as escrituras, e Jesus, protegeu também, através da verdade, protegeu dizendo, pois também está escrito, não tentarás, o Senhor, seu Deus, novamente, ele leva, mostra riquezas, reinos, glória, porque irmãos, esse mundo aqui, esse mundo aqui, o próprio Cristo diz, que é do maligno, ah, o mundo é de Deus, a criação de Deus, o mundo, Deus criou, mas não é mais de Deus, o diabo tentou tomar, o céu, o diabo tentou tomar, o trono de Deus, e lá ele perdeu, ele foi expulso de lá, e ele foi lançado,